Pai, pra falar a verdade, a pior estrada que eu passei foi essa aqui, da Veraba e Iaçu. Meu Deus, que loucura. Pera, chegando aqui em Iaçu, já tomando a mesocacil, daquele jeito, né? E é isso aí, agora eu vou ali até numa farmácia pra comprar um sabonete. Um pouco mais à frente ali está a cidade de Milagres, rodeada de montanhas aí, como vocês podem ver, muito legal. Mas eu não vou entrar em Milagres não, viu? Porque eu vou pra Amargosa. Isso mesmo, Amargosa fica pra lá. E Amargosa a gente vai pra... tá até saindo a BRC Guilm. Com essa cara muito cabulosa. Tá passando aqui por um municípiozinho chamado Tartaruga. Que legal. Com melhor com a Kombi, né? Bem devagarzinho. Isso aí, olha, uma igrejinha legalzinha. Passei ali por um colégio muito... Ó, Salomão veio aqui e botou um mercado aqui, ó. Comunidade, que eles... Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso lá. Amargosa. Vamos ver, né? Tomara que não seja amargo. Galera, que praça bonita aqui em Amargosa, viu, galera? Com vontade de parar aqui pra dar uma filmada direitinho nessa praça, viu, velho? Olha, trabalhou certinho aí nas esculturas, nas plantas. Não, não vou não, vou seguir o caminho. Tinha de skate aqui em Amargosa também, ó. Transiçãozinha massa, viu? Bem diferente, ó. Galerinha, o cenário já se muda aqui, tá ligado, ó. Já saiu aí da parte do sertão, tá ligado? Aí vocês podem ver que o negócio já fica mais verde, né? Ó. Lindo, lindo, lindo também, do mesmo jeito. É isso aí, vamos filmar. Aí, galera, pra quem gosta de lá, né? Está a dizer chamada Mutuífe aqui, ó. Ô, mas se o cara não for bom em direção aqui no passado. Olha, Salomão, que que é isso, Joe? Galera, é o seguinte, fiz uma paradinha aqui numa cidadezinha chamada Mutuífe. Tá ligado? Que vai chegar em outra chamada Laje, que vai chegar na BR-101. Aí, vou temperar um feijãozinho, um arroz e aí, né, velho? Olha o que aconteceu aí. Tem uma galera aqui, entendeu? Epa! Uma mijana e outra tomando ali, misericórdia. Não peguei a cena, não, velho. Uma tava mijana e outra bebendo um mijo da outra. Que onda, velho? É isso aí, vamos que vamos. O público hoje está diferente, velho. Olha que massa. Estou fazendo um feijão, um arroz e a galera ali observando. E aí, Big Joe? De boa, meu brother? Como é que tá você? Cara, depois do dia inteiro aí de viagem, tá ligado? Com esses bagulho aqui doendo muito, viu? Porque depois eu vou contar a história certinha dessa parada aqui. Nossa, você é louco. O bagulho é doido, dói demais. Você tá doido, Joe? Então, resolvi parar aqui numa cidadezinha, ó. Como é onde tá ali, ó. Olha. Resolvi parar numa cidadezinha chamada Gandu. Gandu! Isso mesmo. Gandu. Na verdade, eu sempre passei, porque a BR passa ali, ó. Tá vendo onde os carros estão passando lá no fundo, ó? Eu sempre passei, sempre vi esse laguinho aqui, muito bonitinho, ó. Tá vendo? Muito verde, tal. Árvores. Muito lindo, por sinal, em volta aqui do rio, do lago. Os patos, gansos e outras coisitas mais. Macaquinhos, vi ali uns macaquinhos, uns miquinhos ali. Eu sempre tive vontade de parar, mas sempre que eu passei aqui, foi horário de meio-dia, tá ligado? Às vezes até duas da tarde, aí eu resolvia não parar, tá ligado? Hoje, agora são quatro e pouca da tarde já. Aí eu falei, ó, é aqui mesmo que eu vou ficar, Joe. Então, eu vou ficar por aqui mesmo, tá ligado? Vou procurar um lugar ali, depois mais plano, pra deixar a Kombi, né? Eu não gosto que a Kombi fica no morro, que aí fica ruim pra tá mexendo aí nas coisas nela, na cozinha e tal. Até pra ficar dentro dela é ruim, tá ligado? Mas enfim, nós vamos dormir hoje aqui em Gandu. A Kombi Arroz vai dormir em Gandu, tá ligado? E o negócio aí, ó, tá secando, velho. Mas tá feio pra cacete, ficou feio, viu? Isso aqui foi... Eu vou pesquisar o nome certinho do negócio aí, mas é um... É um fungo, uma bactéria. Eu senti que deu aquela coçada louca na cabeça, realmente. E depois, inflamou o trem brabo aí, começou a sair, saiu uma íngua. E deu mó doideira. E eu tava lá no Vale do Capão, e lá só com um postinho de saúde, não rolou, tá ligado? Tava doendo demais, doendo a cabeça, doendo as feridas, doendo tudo. Aí eu tive que meter o pé. Fiquei no Vale do Capão só três dias, tá ligado? Mas foi massa, foi massa. Os três dias que eu fiquei lá, foi bom demais. Então daqui a pouco a gente conversa mais. Aí, ó, patinhos. Massa demais, a lagoazinha aqui, muito linda. A lagoazinha é riquinha mesmo de animais, viu? Olha eles aí. E aí, bradezinhos? Massa, véi. E os três patinhos da lagoa ali ainda, ó. Valeu, Gandu! Tchau pra você! Cara, esse pedacinho aqui da BR-101 é... É, é, na moral, véi. Extremamente quente. Tirando esse caminhão, tá na minha frente aí. Mas foi ruim, irmão. Foi ruim! Aqui o clima é outro, a estrada muda mesmo, viu galera? Vamos que vai, irmão. Amigos, seguidores da Kombi Arroz. Tem um feijãozinho. Acabei de fazer um arrozinho. Vai rolar uma bananinha frita. Chovendo, estou na BR-101, tá ligado? Parei nesse posto aqui. E ali tem uma churrascaria. O que é que eu vou fazer daqui a pouquinho? Não sei como é que vai ser. Vou lá dar uma averiguada nessa carne. Que eu vou comprar uma carne ali, né? Mas só a carnezinha. Pra mim comer junto com esse feijão, com esse arroz. A famosa tá aqui. E eu... A caixa já tá sem água ali. Mas eu fiz um esquema massa aqui de ficar usando aqui, ó. Epa, não mostrou. Entendeu? Um esqueminha massa aqui mesmo. Só aqui na Kombi Arroz que tem esses armengueixos. Mas fazer o quê? E essa aí, tá ligado? O cabelão meio grandão já. Galera, é o seguinte. Se ligue. Comprei aqui uma marmitexinha aqui. Só de churrasquinho. Carninha de carne, tá ligado? Uma batata também, rapaz. Eu tô... Ó, rapaz. Eu tô muito louco. Por isso que eu parei de filmar. Minha cara ficou muito feia. Não dá nada também, não, né? Tá de boa. Ó, embaçou aqui. O que é que embaçou? Caiu uma gota d'água, meu irmão. Olha só como é que ficou a gota d'água. Olha o limpa. Viu aí? Então, botar o rangue aqui e vamos comer, né? Galera. Irmão, vou te falar uma coisa, Big. Batatinha cozida aqui. Um pedacinho de picanha ainda. Tem mais um bocado de pedaço ali ainda. Carnezinha cozida com uma banana frita. E esse feijãozinho preto que eu temperei com alhozinho louco. E esse arrozinho com cenoura que eu também fiz. Rapaz, esse negócio não tá ruim, não, Joe. Tá gostoso demais, filho. Ainda vou deixar mais carne aqui pra não comer mais tarde. Dá uma conta agora. Vamos comer? Esses cabelinhos assim, tipo Clarkane. Depois desse rangão louco que eu bati aqui agora, eu só vou dar uma leve descansada aqui. Vou dar uma leve descansadinha e vou terminar de chegar em New Nápoles. Um pedacinho de picanha. A Kombi tá na BR Tá parada na BR E a Kombi tá na BR Vai rolar ju-ju-ju Vai rolar ju-ju-ju A Kombi tá na BR-101 Vai rolar ju-ju-ju Vai rolar ju-ju-ju Vai rolar ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju- Parece que é o cara vem com a marreta E bate no seu cocô Não imaginei Não imaginei Que sairia de lá Do capão assim Sabe por que foi Sabe por que Teve que ser assim Pra me voltar De novo Botar a Kombi na estrada Pra me voltar De novo Colocar a Kombi no sul 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 Pra me voltar De novo Pra Kombi arroz Na BRCB1 Na BRCB1 Na BRCB1 Na BRCB1 BRCB1 É na BR Na BR É na BR É na BR Vamos para o Nápoles Valeu galera, é isso aí Vai rolar um vídeo novo hoje lá no Nápoles Vamos encerrar esse aqui, valeu Se você até gostar de assistir nesses vídeos aí Não deixe de deixar de ver os outros próximos vídeos também Valeu, tchau Essa é a Kombi Arraiz Essa é a Kombi Arraiz Essa é a Kombi Arraiz Essa escana é na minha frente aqui E ainda vou ter que ter o trabalho de tentar ultrapassá-la ela É brincadeira, mas vamos né E vamos colocar um som né Kombi Arraiz Bora Kombi Arraiz